Oi pessoal galerinha, voltei aí a última vez aí caiu o jogo uma bosta ter caído mas já tá liberado o esqueminha ali Oh lightning, is there nothing you can't do? Just what I needed This is becoming a habit Hi Uh oh, gotta find more Um 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 What? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?